Olá, em 2014 a Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, realizou 485.105 atendimentos, em média 40 mil atendimentos por mês. Do total de ligações, quase 53 mil corresponderam a relatos de violência. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, que anunciou também a extensão da Central de Atendimento à Mulher a 15 países. Veja como foi. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, inaugurada em 2005, é um serviço de utilidade pública que orienta as mulheres em situação de violência. Tem o intuito de prestar escuta qualificada e acolhedora às mulheres em situação de violência, fornecer informações sobre onde encontrar o serviço mais próximo e apropriado para o seu caso concreto, registrar denúncias de violência contra a mulher e reclamações sobre o funcionamento dos serviços de atendimento. Agradecemos a parceria dos países que compõem esta aliança, sendo eles Espanha, Itália, Portugal, França, Estados Unidos, Inglaterra, Noruega, Guiana Francesa, Argentina, Uruguai, Paraguai, Holanda, Suíça, Bélgica, Venezuela e Luxemburgo. Neste momento, chamamos para seu pronunciamento a deputada federal Érica Cocay. Está claro? Bom, eu queria desejar um bom dia a cada um e cada um de vocês, saudar as componentes da mesa e dizer da minha alegria de vir aqui, não venham aqui meu nome próprio, mas venham representando a coordenação da bancada feminina da Câmara Federal. Não me chamem de Câmara dos Deputados porque não é Câmara dos Deputados, é Câmara dos Deputados e das deputadas, por isso nós chamamos Câmara Federal. Então, viemos aqui porque entendemos a importância do Disque 180. O Disque 180, ele representa uma desnaturalização da violência contra as mulheres, ou seja, por muito tempo nesta sociedade que ainda não fez o luto do colonialismo, onde o Brasil, repartido em tiras, foi entregue aos amigos do rei, que se sentiam donos não só da terra, mas também das mulheres e das crianças. Este Brasil, que ainda está fazendo luto da escravidão e da ditadura, tem um instrumento para a construção do encerramento destes períodos traumáticos. É o 180. O 180 que está ao alcance de todas e todos nós, para que nós possamos dizer que não é natural qualquer tipo de violência, não apenas a violência que deixa a marca na pele, essa é mais visível, mas tem uma violência que deixa a marca na alma. E não deixa a marca apenas na alma das mulheres diretamente agredidas, deixa a marca na alma da democracia brasileira e deixa a marca na alma deste próprio país. Por isso eu venho aqui para dizer da minha alegria imensa, da ampliação do serviço 180, porque ele significa, significa que não é natural qualquer sorte de violência. E nós precisamos identificar as violências que a partir da construção da Secretaria de Políticas para as Mulheres, neste país, nós avançamos substancialmente neste reconhecimento, reconhecer as diversas formas de violência, inclusive a violência que representa para a nossa democracia e o Brasil, que se expressa na subrepresentação das mulheres no parlamento deste país. Nós temos na Câmara Federal menos de 10% de mulheres, menos de 10% de mulheres de um país que tem mais de 50% de mulheres na sua sociedade e no seu tecido social. Nós temos, portanto, uma violência que nós queremos reagir a ela. Qualquer reforma política, qualquer democracia tem que entender que a subrepresentação de mulheres, onde temos menos mulheres que em países onde se usa burca, como se tivéssemos aqui as nossas burcas e mordaças invisíveis, precisa ser enfrentada. Ou seja, a reforma política ou enfrenta a subrepresentação das mulheres no parlamento ou ela não será de fato uma reforma política que esteja coadunada com os interesses democráticos deste país. Por isso, venho aqui neste momento para parabenizar o 180, a sua ampliação, porque significa esta desnaturalização, mas também para dizer que nós estamos lançando as mulheres parlamentares, senadoras e deputadas, uma campanha neste 8 de março para que tenhamos no mínimo 30% de mulheres no parlamento, não nas nominatas, no parlamento, para que nós possamos construir uma sociedade onde não haja dor em ser mulher. Parabéns às ministras, parabéns ao governo federal, parabéns ao 180, que significa a violência contra as mulheres não é natural. E um abraço e contem sempre com a bancada pequena, mas aguerrida, que aprovou o feminicídio esta semana na Câmara, aprovou para dizer que há mulheres neste país que morrem simplesmente porque são mulheres. E há uma série de instrumentos que afiam a faca que se expressa no feminicídio. A faca é afiada nas teias do sexismo e do machismo que o Disque 180 ajuda a desconstruir e a enfrentar. Um abraço e vamos à luta, sempre. Chamamos para o seu pronunciamento o senhor Leandro Daello Coimbra, diretor-geral do Departamento de Polícia Federal. Bom dia a todos, gostaria de saudar a ministra Minicucci, a ministra Tereza Campelo, embaixador da ANESE e a nossa deputada Érica Cocay, a quem eu não ousaria ir para a tribuna após ela, jamais, não teria essa capacidade de expressar o que o Ministério da Justiça e a Polícia Federal sentem por estarem aqui hoje. A ministra Minicucci, eu quero fazer um agradecimento especial. Primeiro, porque tive a oportunidade agora de conhecer esse projeto materializado em pessoas que aqui trabalham e neste prédio. o que é projeto, o que nós vemos em papel, o que nós acreditamos, sim, existe, sim, funciona. E ministra, obrigado por permitir à Polícia Federal que participe desse projeto tão bom, tão maravilhoso e tão bons e maravilhosos resultados. Para nós é uma alegria. É uma alegria podermos participar desse projeto que extrapolou as fronteiras do país. Uma política, ministra, que construímos os últimos dez anos na Polícia Federal. Não se combate o crime, não se enfrenta o crime na fronteira, se enfrenta na capacidade de enfrentá-lo em qualquer lugar do país, do mundo, aliás. E isso nós temos. Juntando a realidade do Disco 180 com esta realidade, tivemos, sim, a possibilidade de ações policiais, ações do governo brasileiro, ações da Secretaria, ações do Ministério da Justiça, de garantirmos a segurança das nossas mulheres em qualquer lugar do mundo. E eu agradeço. Agradeço o trabalho que os senhores fazem, porque sem essas informações nós não conseguirmos agir. em que, pese a capacidade da Polícia Federal agir fora do país, sem o dado, sem informação, sem o atendimento que os senhores dão hoje aqui nesse prédio, isto não seria possível. Ministra, muito obrigado em nome do Ministério da Justiça e da Polícia Federal por nos ajudarmos, nos dar condições de que o nosso trabalho seja feito, sim, visando a sociedade e o ser humano e o país. Obrigado. Neste momento, chamamos para seu pronunciamento o Ministro Interino das Relações Exteriores, Embaixador Sérgio França Danese. Muito obrigado, bom dia a todos. Excelentíssima senhora ministra do Estado, chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, ministra Tereza Campelo, deputada Érica Cocay, delegado Leandro Coimbra, diretor da Polícia Federal, senhoras e senhores, todos aqui presentes. E eu dirijo uma saudação muito especial a todos os que trabalham neste centro, que não estão presentes aqui neste local, estão trabalhando nos seus postos, nas suas estações e que constituem, portanto, a alma deste projeto. O Itamaraty, como sabe, ministra, é um parceiro de primeira hora desta iniciativa do DISC 180, porque nós entendemos imediatamente, quando se pensou nessa iniciativa, que o DISC 180 seria um instrumento fundamental de apoio à nossa política e ao nosso sistema de assistência consular no exterior, que é responsável por proteger os brasileiros, por prestar assistência aos brasileiros e brasileiras que se encontram em qualquer tipo de dificuldade no exterior. Nós já havíamos iniciado uma experiência piloto em 2000, enfim, anos atrás, com a instalação do sistema do DISC 180 em Portugal, Espanha e Itália, e vínhamos discutindo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres a possibilidade de expansão, a possibilidade e a imensa necessidade de expansão desse serviço a outros países. Idealmente, nós chegaremos em algum momento a uma cobertura global dos 180, mas nós fomos discutindo essa possibilidade para ir incluindo cada vez mais países onde a presença da comunidade brasileira é importante, vem pela lista de países que são, de fato, países que acolhem uma grande quantidade de imigrantes brasileiros ou de pessoas, ou de brasileiros e brasileiras, que aí estão, enfim, de passagem, até por períodos não necessariamente para viver, mas em períodos menores de permanência e onde podem sofrer todo tipo de problemas. No caso das mulheres especificamente, o DISC 180 nos auxilia imensamente no trabalho de prevenção e de combate ao tráfico de mulheres, à exploração laboral indevida e à violência de gênero e também à violência doméstica. E, para nós, contar com esse tipo de instrumento é absolutamente fundamental, porque muitas vezes a pessoa que se encontra submetida a uma situação dessa vive uma situação de emergência, não necessariamente terá a condição, sequer a liberdade de poder se deslocar a um posto consular nosso para buscar a assistência do governo brasileiro e precisa, portanto, ter à sua disposição qualquer tipo, enfim, esse tipo de instrumento que é, que lhe permite ali, de repente, num momento que consegue escapar a vigilância, consegue escapar a opressão que está sofrendo, fazer esse contato que pode significar a sua salvação. A nós também interessa muito contar com um instrumento, com esse instrumento, porque ele não só ajuda a prevenir e combater os casos específicos de tráfico de pessoas, de tráfico de mulheres, de exploração laboral e de violência contra a mulher, mas também em relação à violência doméstica, ministra, que muitas vezes produz ou tem um subproduto que é terrível, que é a questão da subtração internacional de crianças. E muitas vezes as mulheres, porque estão sofrendo violência, porque estão sofrendo violência doméstica, acham com razão que a melhor solução para fugir daquela situação de opressão e de violência é sair e levar os seus filhos. E aí, nesse caso, ela poderá estar resolvendo um problema, mas vai estar criando outro problema, que é o problema da subtração internacional de menores, que pode ter consequências muitas vezes extremamente dramáticas e extremamente graves. E, portanto, o apoio ao combate, à prevenção e ao combate à violência contra a mulher e à violência doméstica tem também para nós essa dimensão de ser um grande e um importante instrumento de prevenção dos problemas causados pela subtração internacional de menores. Nós, portanto, estamos muito felizes de que esse passo adicional seja dado nesse momento, com a ampliação do DISC-180 para todos esses países na América do Sul, América do Norte e na Europa. Nós sabemos que a nossa intenção, e vamos trabalhar para isso, é continuar essa ampliação para que a cobertura seja a maior possível. Nós estamos muito engajados na boa divulgação desse instrumento junto às nossas comunidades no exterior. Isso faz parte, a divulgação desse mecanismo faz parte sistemática do nosso trabalho de assistência consular e de trabalho junto às comunidades brasileiras no exterior. E eu também queria dizer, só para concluir rapidamente, que o Itamaraty criou há algum tempo o seu Comitê de Gênero e Raça, que trata, dentro do Ministério, de políticas para melhorar a situação de gênero e raça dentro do Itamaraty. Mas nós tivemos a preocupação de incluir no nosso Comitê de Gênero e Raça uma representação da nossa área consular, porque é uma forma de mostrar que o Itamaraty tem que também aprender e ter, ao tratar das questões de gênero e raça, tem que dar uma atenção a essa sua clientela espalhada pelo mundo inteiro. E nós podemos aprender muito com esse trabalho de assistência consular que nós fazemos pelo mundo afora, e, portanto, a presença da área consular no nosso Comitê Interno de Gênero e Raça nos pareceu uma medida muito apropriada. Portanto, ministro, eu queria lhe dar os parabéns, agradecer muito essa parceria que nós temos já, muito forte, muito sólida, que vai continuar se ampliando. Eu queria dizer que o Itamaraty está, como sempre esteve, à disposição da sua secretaria para continuar ampliando esse projeto, e para nos engajarmos em outros projetos com esse mesmo objetivo, de dar ao cidadão brasileiro que está no exterior, ao cidadão e à cidadã brasileira que estão no exterior, as mesmas oportunidades, o mesmo apoio dessas políticas que têm sido desenvolvidas aqui internamente no Brasil. Muito obrigado. Chamamos para seu pronunciamento a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Muito bom dia a todas, a todos. Cumprimento em especial a nossa querida ministra Eleonora Minicucci, cumprimento a todos aqui presentes, em especial também as trabalhadoras aqui do DISC-180, colegas de governo. Eu acho que cada vez mais fica claro como essa nossa ação é uma ação interministerial, portanto, para mim é um orgulho muito grande estar podendo participar dessa atividade. Eu acho que nós mulheres, podemos dizer todos nós brasileiros, mas eu acho que nós mulheres em especial, eu acho que podemos dizer que sabemos que ainda falta muito para a gente construir um país mais justo, mas eu me sinto privilegiada porque eu olho e vejo que a gente está em transformação. Eu me sinto privilegiada de viver num país chefiado por uma mulher que tem a história da presidenta Dilma. E que é um exemplo, eu vejo lá em casa o orgulho que minha filha, eu tenho uma filha pequena, o orgulho que ela tem em saber que é uma mulher no comando do país, de que várias ministras estão à frente de ministérios e pastas importantes, que muitas mulheres compõem esse governo. E isso eu acho que é parte do exemplo e parte da transformação que nós estamos vivendo. Também me sinto uma privilegiada de poder ter como colega de ministério uma mulher como a Eleonora Minicucci. A Eleonora está deixando uma marca... É verdade, viu, querida? É um orgulho muito grande. A Eleonora acho que está deixando uma marca não só pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua competência, pela sua capacidade de juntar e mobilizar, mas eu tenho participado de algumas ações muito concretas que o ministério tem desenvolvido e ele tem uma marca nos seus equipamentos, nos seus serviços, que é a qualidade do local de trabalho onde as mulheres estão trabalhando, a eficiência, o esforço de que a gente não faça para esse serviço de mulheres um serviço que fique à margem daquilo que está... Então, é um serviço de ponta, os locais são bonitos. Nós estamos conseguindo mostrar que, para chegar nas mulheres, nós temos que ofertar o que o Estado tem de melhor. E eu acho que essa é uma das marcas que você está conseguindo imprimir. Junto com toda a sua equipe, parabéns a todas vocês, meninas secretárias e servidoras e trabalhadoras da SPM. Eu tenho muito orgulho também, me sinto privilegiada, de fazer parte de um projeto de país. Essa não é uma ação isolada. Toda essa ação que nós vivemos sendo lideradas e conduzidas pela SPM é parte de um projeto onde a questão de gênero, a questão da mulher é central. É central, por exemplo, nas nossas ações de inclusão. Hoje nós temos orgulho de dizer que as políticas de qualificação profissional no Brasil têm as mulheres como centro, que as ações de transferência de renda têm as mulheres no seu centro, que as ações de atendimento e acolhimento na política de assistência social são majoritariamente executadas por mulheres, mas majoritariamente chegam nas mulheres, que nós estamos chegando nas mulheres nordestinas com crédito, que nós estamos chegando nas mulheres nordestinas com água. Quer dizer, nós estamos garantindo que a agenda da inclusão da população pobre, historicamente excluída nesse país, chegue às mulheres. E estamos chegando às mulheres também com ações concretas como essa de hoje, de combate à violência, dando voz às nossas mulheres através do Disque 180. Então, eu acho que nós temos uma missão muito grande de combate à violência, de combate ao preconceito, que é um preconceito contra os pobres e é um preconceito que, nas mulheres pobres, nas mulheres negras, ele chega de forma dramática. Portanto, eu acho que nós estamos conseguindo transformar esse país e é um orgulho para todos nós estar hoje dando mais um passo importante para que isso aconteça. Parabéns a todas vocês, parabéns à Leonora. Chamamos para seu pronunciamento a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci. A minha mania, na hora que eu falo de olhar no relógio, para saber se é de manhã, de tarde ou de noite, porque os atos demoram um pouco. É de manhã. Então, bom dia a todas, em especial às trabalhadoras do 180, e a toda a equipe da ESPM, e que eu cumprimento em nome da Cida Gonçalves, que coordene e dirige esse programa audacioso do enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu cumprimento a minha amiga, companheira e parceira, a ministra Tereza Campelo, o grande parceiro, que é o Itamaraty, que tem sido parceiro em todas as nossas ações, hoje representado pelo ministro interino, Sérgio França Danese. Cumprimento também, com muito respeito pelo trabalho que ele desenvolve, o Leandro Daniello, diretor-geral da Polícia Federal, aqui representando o nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Cumprimento a toda a bancada feminina do Congresso Nacional, em nome da nossa aguerrida deputada federal, a nossa companheira, parceira, militante, a deputada Érica Cocay. Cumprimento a Tereza Della Mari, em nome dela, cumprimento o Quioro também, a toda a equipe do Ministério da Saúde. Cumprimento a Sueli Vieira, da Secretaria de Direitos Humanos, em nome dela, cumprimento a ministra Ideli, grande parceira, e toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos. Cumprimento os embaixadores aqui presentes, Denis Petron, embaixador da França, Keis Peter, embaixador do Reino dos Países Baixos. Ah, que já se ausentou, porque precisou se ausentar. O senhor Filipe Bobá, secretário cônsul da Embaixada da Suíça. A nossa companheira, amiga e parceira da ONU Mulher no Brasil, a Nadine Gansman. Cumprimento a secretária adjunta da Secretaria de Mulheres de Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal, a Cleide Lemos, parceira nossa. cumprimento também aos representantes da empresa Cal e a quem também eu agradeço pelos serviços prestados e pela parceria e pela parceria e a todos e todas as profissionais da imprensa aqui presentes. Eu já falei no quebra-queixo, já ouvi todos e todas colegas aqui, mas tem quatro, cinco pontos que eu quero destacar. O primeiro é o mês que nós estamos, que é o mês de março, o mês internacional que comemora a luta das mulheres. não comemora as mulheres, comemora a luta das mulheres no mundo. E é uma luta, é um dia, é um mês que a minha vida inteira eu dediquei para não ter que comemorá-lo. Porque quando chegar o dia, quando chegar o momento que eu não tenha que comemorar para afirmar a existência de 51,2% da população e mãe da outra metade da população, é porque os direitos estão conquistados, é porque existe igualdade de direitos e não existe preconceito nem discriminação mais contra nós, mulheres. Mas, como ainda falta muito, nós temos que comemorá-lo com luta e com entrega, nós que estamos no governo, com entrega de políticas públicas que colaborem, que favoreçam, que possibilitem o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. E aqui eu quero homenagear todas as mulheres brasileiras, independente da raça, da cor, da etnia, da orientação sexual, da classe social, mas eu quero destacar, como fez a Tereza Campino, as mulheres pobres do nosso país, que no cotidiano constroem o nosso país e são absolutamente invisíveis, as mulheres do campo, da floresta, as mulheres indígenas, das águas. E, em nome de todas as mulheres brasileiras, eu quero homenagear a minha amiga, companheira de cadeia, de tortura, de luta, a grande presidenta Dilma Rousseff. Releita, e se eu estou aqui é porque ela teve coragem e ousadia de me alçar ao cargo de ministra de Estado. Coragem e ousadia porque eu sou uma mulher polêmica. Eu, quando estava na sociedade civil, eu fazia, contribuía para crescer os direitos das mulheres, colocando temas que são espinhosos, porque chamam para a luta contra o preconceito e contra a discriminação. E a presidenta, quando me trouxe para o governo, ela tinha certeza absoluta, não só da minha lealdade, mas do que eu representava para as mulheres no Brasil e para a sociedade como um todo. E é esta mulher hoje que precisa ser homenageada em nome de todas as mulheres brasileiras. pela ética, pela retidão, por ter enfrentado a tortura, e isso eu vi porque eu também enfrentei, com a mesma retidão e a mesma ética e a mesma decência que ela está enfrentando hoje essa crise que se abate injustamente sobre o nosso governo. E eu sinto muito orgulho de tê-la como minha chefe suprema e presidenta reeleita no Brasil. Tem aqui também um recado para eu cumprimentar a Giovânia Silvia, secretária nacional de comunidades tradicionais da CEPIR, representando aqui a ministra Nilma, que aliás me ligou, e eu esqueci que ela tinha me ligado, se desculpando por ela não poder vir aqui. O segundo ponto que eu quero colocar é que o 180 faz parte de um programa maior, faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que a CIDA coordena. O 180 existe desde 2005, mas ele era central, ligue 180, com menos atendentes. Ele era mais informativo para as mulheres, sobretudo depois da Lei Maria da Penha, do que quais eram os direitos que a Lei Maria da Penha garantia para as mulheres brasileiras. Com o programa Mulher Viver Sem Violência, que nós lançamos em 2013, no mês de março, que envolve seis ações, mas ele tem uma premissa básica, tolerância zero contra a violência à mulher. E todas as ações são acolher, apoiar e libertar a mulher do ciclo de violência. Então, a primeira ação, a construção de 27 casas da mulher brasileira, com um altíssimo nível de qualidade, como disse a Tereza, para, num único espaço, envolver, incluir, integrar todos os serviços necessários e fundamentais para o enfrentamento a esta violência. Todo o sistema judiciário, sistema de segurança pública, defensoria, ministério público, psicossocial, as psicólogas, assistentes sociais, que fazem um trabalho exemplar, importantíssimo lá. A autonomia econômica, em parceria com o Sistema S, para retirar as mulheres do ciclo de violência. Inauguramos a primeira casa em Campo Grande. Em um mês, nós atendemos 2 mil mulheres e 544 encaminhadas para medidas protetivas, que algumas já saem de lá com as medidas protetivas. E quatro presos, porque lá tem cela. E o primeiro preso foi o eletricista que trabalhou na obra da Casa de Campo Grande. Vejam os paradoxos que nós temos que enfrentar. Não aprendeu nada. Nada. E nem entendeu o que é aquilo. Achava que era uma casa. A segunda casa será inaugurada em parceria com o governo federal, com o governo do Distrito Federal, aqui em Brasília, que será na... Está... Ela é na 602 Norte, será dia 22 de abril, caso não haja alguma alteração de agenda presidencial. Ampliar para 10 centros de fronteiras secas os núcleos de atendimento às mulheres em situação de violência e de tráfico sexual nas fronteiras secas. Daí mais uma necessidade do Itamaraty e da Polícia Federal, que já trabalhamos nos três que existem. 54 ônibus com estes serviços, que nós entregamos dois para cada Estado, que já estão trabalhando há um ano para levar às mulheres do campo e da floresta estes serviços. Tem lugares, gente, que essas unidades móveis chegam e que nunca o Estado chegou lá. O outro, parceria com a Caixa Econômica, com o barco, a agência da Caixa, para levar para as mulheres ribeirinhas estes serviços. Nós, no arquipélago da Ilha de Marajó, onde a Tereza, infelizmente, conhece muito, porque conhece, porque vamos lá para tentar diminuir a pobreza, onde estão os nove municípios do IDH mais baixo do Brasil. Existe um pacto de silêncio em relação à violência, às mortes e os estupros das mulheres. A partir da nossa chegada lá, esse pacto de silêncio foi quebrado. A transformação da central de atendimento, Ligue 180 para a Disque 180. E o projeto de lei embutido nela, que saiu da CPMI da violência, para trazer o 180, que na época que ele foi fundado, ele ficou com as delegacias para a SPM e transformá-lo em DISC. E é isso que a presidenta já sancionou ano passado e que esta casa representa essa transformação. Então, a grande queixa das mulheres em relação à central era que a resolução dos problemas era demorado e agora é imediato. Eu uso um termo, porque eu sou da área da saúde pública, da resolutividade dos problemas. Então, a resolutividade que nasceu na saúde, esse conceito, serve para cá. Imediatamente os problemas são encaminhados, as denúncias são encaminhadas e podem se transformar em processos. e, junto com a ONU Mulher, fizemos o clique, clique, blique, sei lá, 180 no celular, que eu, uma noite, era uma hora da manhã, depois do dia que nós lançamos, eu liguei para cá, lá de casa. Aí, o que a senhora, qual o problema? Eu falei, não, o meu problema não é nenhum, eu só estou ligando para saber, para dar boa noite, dar um bom... Mas quem é a senhora? Qual o nome? Eu disse, aí a atendente disse, é a ministra? Eu falei, é, sou eu mesma, mas eu estou ligando para ver se está funcionando mesmo. E ela falou, eipa, a senhora é dessas que vigia, numa boa, numa conversa muito, muito amigável. Eu fiquei encantada com o atendimento que eu tive, antes de dizer. Encantada. E eu gosto de contar, não é para mostrar que eu gosto de controlar, não. É para mostrar que eu fui bem atendida, antes de me identificar. Então, esse serviço, o DISC-180, quando você fala nele, grande parte das mulheres brasileiras já o conhece. Os dados que nós estamos lançando hoje, de 2005 até agora, nós atendemos uma média de 5 milhões de ligações. dessas 5 milhões de ligações, 52% em volta de, média de, são denúncias de violências contra as mulheres. Quais foram as denúncias que mais se destacaram? Fora aquela da violência física, a violência de tráfico de mulheres, a violência de cárcere privado, a denúncia de cárcere privado, a denúncia de estupro descolada da denúncia de violência sexual. Isso é muito bom, ela está descolada, porque a mulher está tendo coragem de falar, eu fui estuprada, o que eu faço? Para onde eu vou? E a do cárcere privado é fundamental para isso que o Leandro falou. Se não houver a denúncia, não há crime. E nós precisamos dessa denúncia. E o outro dado que é muito importante é o dado da cobertura para os municípios, Tereza, da área rural. Impacto de quê? Do trabalho das unidades móveis que estão indo lá. Então, a área rural que não ligava, as mulheres da área rural estão ligando agora. É pequeno? É, mas tem uma magnitude enorme em relação ao zero que era. Porque a mulher rural, todas nós sabemos, ela tem que se deslocar para sair, para telefonar. Se ela não tiver um celular, o orelhão já não existe mais. Então, ela tem que ir em algum lugar para ela poder telefonar. Significa que ela também está se transformando. E está se transformando na coragem de denunciar. Então, isso é muito importante. Isso que nós todos falamos aqui. As políticas públicas implantadas por nós estão provocando mudanças de comportamento. Claro que muito precisa ser feito, porque só não tem o que fazer quem não faz. Quem faz tem desafio. Sem dúvida nenhuma tem desafio. Mas quem fica sentada na cadeira não tem desafio. Ou quem fica atrás da mesa só não tem desafio. Então, os desafios são imensos, porque cada vez mais nós queremos avançar nas nossas políticas públicas. E mais duas ações que tem no programa Mulher Viver Sem Violência são as ações em parceria com o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, de humanização do atendimento dos operadores de direitos na segurança pública, dos operadores da saúde, nos hospitais de referência para atender mulheres em situação de violência sexual ou violência doméstica. E essa portaria foi chamada de portaria de humanização de atendimento. Não sei se o termo é exatamente esse, mas ela busca isso. E as campanhas. Porque o que nós notamos foi que um número muito grande desses dados que estão aqui, onde você tomou conhecimento do 180? Pela televisão. Então, a veiculação pela televisão, pelas mídias em geral, mas sobretudo pela televisão, é fundamental, visto neste balanço aqui. E, para finalizar, eu quero dizer da minha alegria em comunicar, informar, que nós agora ampliamos de três para 15 países. E essa ampliação tem um significado muito grande. porque o primeiro é que nós importamos com as brasileiras que estão em outros países. Essa é, para mim, a primeira, a base. Ser brasileira ou ser brasileiro é estar em qualquer lugar do planeta. Nós estamos aqui, mas tem mulheres que vão para outros países, que vão casadas, sofrem violência e nos pedem ajuda. E tem a Convenção de AIA, que nós estamos em discussão, o Alexandre participa muito, que fazer com isso na questão da subtração de menores. e na parceria com as polícias, com a Interpol, com a Polícia Federal, para nós resgatarmos as mulheres que foram traficadas aqui no Brasil para exploração sexual nos outros países. Então, estes países não foram escolhidos aleatoriamente. Foram escolhidos porque mulheres brasileiras que estão lá apresentaram muitas denúncias e nos pediram que fosse aberto nesses países. Do Mercosul, o único que falta é o Uruguai, mas não porque não quiseram, mas teve também a transição lá de governo. Então, agora, o destaque que eu acho importante é que nós estamos com países da Europa, países da América do Norte, países de altíssimo nível de desenvolvimento, como Estados Unidos, Bélgica, Noruega, a Suécia. Então, isso demonstra que a violência contra as mulheres, doméstica ou sexual, está e, infelizmente, continua perpassando as classes sociais. Claro que as mulheres pobres são as mais oprimidas e as mais vulneráveis à violência, mas passam a não ser quando elas passam a ter informação sobre os seus direitos. Então, ao entregar para as mulheres brasileiras que moram em outros países e para as mulheres brasileiras que vivem no Brasil mais esse serviço como parte das nossas políticas públicas, eu encerro agradecendo enormemente o papel das nossas deputadas na última terça-feira, onde se aprovou o projeto do feminicídio. O projeto do feminicídio tipifica no Código Penal como crime hediondo a morte de mulheres por questões de gênero. que se dá pela violência doméstica, violência sexual, desqualificação, violência psíquica, violência psicológica. Isso é importantíssimo, porque aumenta a pena para 12, de 12 a 30 anos, com um aumento de um terço da pena pelo agravante quando a morte acontecer frente às crianças ou com menor de 14 anos for a morte ou mais de 60 anos, ou grávidas, ou deficientes, ou mulheres deficientes. Então, passou no Senado, a relatora foi a nossa senadora Gleisi Hoffmann, não é? E foi para o Congresso, foi para a Câmara. As deputadas se empenharam tudo, deram tudo de si para aprovar. Então, nessa questão das mulheres, as deputadas têm também um papel fundamental em entregar mais um avanço no combate à violência. E eu convido a todas e a todos para participarem da sanção presidencial do projeto do PL sobre feminicídio, segunda-feira, às 15 horas, no Palácio do Planalto, com a presidenta Dilma Rousseff, que vai ser o marco da nossa entrega de políticas na semana do 8 de março, que é segunda-feira, às 15 horas, no Salão Oeste do Palácio do Planalto, a sanção presidencial desse avanço que nós estamos desconstruindo a linguagem brasileira, a linguagem sexista, que nossos crimes estavam no homicídio e agora passa a ser feminicídio. E nós passamos a fazer parte de um grupo de países da Europa, da América Latina e do América do Sul, que tem o crime de mulheres por questões de gênero tipificado como crime hediondo com o nome de feminicídio. Então, muito obrigada a todas as vocês e a todos por estarem aqui. Um grande abraço e um carinho enorme às trabalhadoras do 180.